Música Fala galera, tudo bom? Estamos de volta, continuando aqui nosso especial Invencível Direto da Amazon Prime Video para desenho com o Thiago Hoje nós vamos fazer essa mocinha aqui, super heroína também, super forte, super poderosa A Eve, tá bom? Ela que também voa e tem um incrível poder lá na série, a Eve Atômica Então vamos lá desenhá-la em estilo kawaii Para começar a gente faz um círculo para a cabeça Um risquinho aqui embaixo, do mesmo tamanho do círculo Nessa parte inferior a gente vai fazer o corpinho aqui da personagem Lembrando que agora você pode escolher a pose aí que você quer fazer Vou fazer ela com a perninha assim, ó, para o ladinho Uma pose clássica aqui também de super heroína Uma mãozinha na cintura A gente pode pôr outra mãozinha aqui para a lateral Assim, super magrinha Já posso dar uma silhueta mais feminina assim, ó, com duas curvas E aí a gente começa a colocar os detalhes Bom, um detalhezinho aqui embaixo Já tem o símbolo dela aqui no meio Temos aqui dois detalhezinhos assim Uma linha reta aqui E sobe para cá E tese para cá Esse formato de V, mais ou menos, tá? E emenda aqui no braço Mais ou menos assim, ó Vem aqui e fecha para cá Mais ou menos como é a roupa do Homem-Aranha, né? Aqui no braço Um risquinho aqui Sobe E sobe Fechando aqui na cintura Fecha aqui Uma espécie de shortinho, né? Aqui também Tem a capa lá atrás É uma capa bem curtinha Que só vem até aqui na cintura Assim, mais ou menos E temos por último A bota aqui Assim Pode fazer uns detalhezinhos para cá Outro risquinho para cá A gente pintar de cor diferente depois Dá uma ajeitada aqui no círculo, né? Para a gente arrumar a cabeça dela E agora a gente começa a fazer os detalhes da cabeça, né? As orelhas Pode fazer aqui já o cabelo Dá um longo cabelo, né? Então a gente pode fazer a primeira voltinha para cá Outro detalhe para cá E vão puxando os risquinhos assim Gente, se a gente estiver indo muito rápido É só dar um pause Fazer e desenhar um pedacinho Depois da play continuar assistindo, tá? Recomendo que você assista uma primeira vez Para ver toda a personagem Depois assistir novamente E aí sim desenhando e acompanhando Já sabendo tudo o que vai acontecer, tá bom? Os olhos aqui com dois círculos bem grandes Aquele detalhe na parte inferior Com dois tracinhos E dois círculos dentro de cada olho Podemos fazer os cílios A sobrancelha E a gente finaliza Opa, deixar um pouco mais grossa aqui Aí E agora sim a gente finaliza com a boquinha aqui Da Ive Ive Atômica Assim, legal Bom, então desenhamos tudo a lápis A gente vai para a segunda etapa aqui Que é de contornar Então vamos lá Contornar a Ive Atômica Direto de Invencível Aí para as suas páginas Para os seus desenhos, tá? Ela tem um cabelo bem longo Então já estou começando aqui pelo cabelo Passa, né? Normalmente a frente do rosto Então já contorna aqui o rosto também A ovelha Aí E a gente continua contornando aqui Queria mandar aí Um grande abraço para todos vocês Que estão sempre acompanhando Para vocês que sugeriram, né? Que pediram aí para fazer os personagens também De Invencível Era uma série que eu ainda não tinha conferido Então eu corri lá para assistir um pouco Para aprender um pouco mais dos personagens Para trazer aqui para vocês, tá? Como eu tenho falado nesses últimos vídeos Aqui no meu canal, né? O vídeo é claro, é próprio Para todas as idades A gente não tem palavrões Não tem nada de errado aqui no canal É tudo assim próprio Realmente para todas as idades Desde as crianças pequenininhas Que estão aprendendo a desenhar Até os adolescentes aí Adultos que já desenham aí Há um bom tempo, tá? Então aqui, óbvio Esse desenho é livre para todas as idades Mas o desenho original, né? Do Invencível Aí sim já precisa ter uma idade um pouco maior lá Para assistir Assim como para ver também as histórias em quadrinhos lá Porque é bem violenta mesmo, tá? Mas a gente tem outros personagens assim Aqui no canal Como Jason, Fred Gruger, por exemplo Que a cultura popular Todo mundo conhece os personagens Mesmo sem ter muitas vezes assistido o filme, né? Que já são clássicos lá dos anos 80 Começo dos anos 90 Se eu não me engano Esses exemplos que eu citei para vocês Bom, vamos contornando tudo aqui então Então muito obrigado Mais uma vez a todos vocês que tiveram a dica É um desenho realmente muito bom Que valeu a pena lá eu ter conferido E personagens novos também Que eu nunca tinha desenhado Trazendo aqui para o canal, tá? Esse desenho faz meio que uma paródia, né? As histórias de super-herói Então as roupas são bem estilosas Bem próximas, né? De vários outros super-heróis aí Que a gente já conhece Isso é bem legal Estou gostando de fazer esses personagens aqui Bom, gente Vamos apagar então, né? Deixa secar um pouquinho a caneta Depois a gente apaga Para a gente ir para a última parte Que é de colorir Lembrando que a gente já tem aqui no canal O Omni-Man, né? Que talvez seja lá o original E o personagem mais famoso aí dessa série Nós temos o Invencível, né? Que é o nome da série, inclusive E aqui, seu par romântico A Eve Atômica também pintando por aqui Começar pintando aqui as orelhas Já teve desenho aqui no canal Que eu esqueci de colorir a orelha do personagem Então, hoje em dia eu começo sempre pintando pelas orelhas Quando é possível Para não esquecer Então já vou pintando aqui Às vezes o lápis de cor pode ficar um pouquinho claro Aqui na gravação, tá, gente? Porque eu ligo aqui várias luzes Para poder iluminar bem Para ficar legal aí no vídeo para vocês, tá? Mas normalmente é um pouco mais escuro Do que aparece na gravação, tá? Ah, e esse lápis que eu estou usando É aquele super soft da Faber-Castell Mas a gente pergunta que lápis é esse? A gente tem vídeo aqui, inclusive, mostrando, tá? Bom, os olhos eu vou pintar aqui Com esse tom de ciano, meio esverdeado Pintei aqui as perninhas, né? E o rosto com o salmão Já separei aqui esses tons meio de rosa Para pintar toda a roupa dela, né? Que são dois tons de rosa Começando aqui com esse tom mais claro Pintando essa parte aqui de fora São tons diferentes, na verdade, né? Aqui, ó É uma roupa bem clarinha A roupa, né? A uniforme aqui da Yves Yves Atômica E só esse shortinho aqui também Com esse mesmo tom de rosa, né? Vai meio intercalando, né? Uma parte sim, isso pinta Outra parte não Uma parte sim, outra parte não Detalhe aqui também Ah, gente, não esquece de curtir Que ajuda muito mesmo Tanto a visualização quanto a curtida Então, já deixa seu like aí Não esquece Mas que o vídeo ia acabar, tá? Então aqui Um rosa um pouco diferente Um pouco mais escuro Um pouco mais vibrante Por assim dizer Não chega a ser escuro Mas outra tonalidade aqui De rosa Para pintar essas outras partes Do uniforme da Yves Então pinta aqui E a bota aqui também Hoje é quarta-feira Sexta-feira a gente termina aqui Especial Invencível, tá? Então sexta aí Mais um personagem aqui no canal Semana que vem A gente muda aí de assunto E vamos fazer outros desenhos De outra animação De outros lugares Então aguardem aí Novidades semana que vem, hein? E não perca, claro, sexta-feira Bom, sobrancelha aqui então Já de laranja Ela é meio ruiva, né? Então vou pintar aqui de laranja Peguei esse laranja bem escuro É uma laranja mais forte que eu tenho Para pintar o cabelo dela aqui E vou deixar várias marquinhas brancas Aqui no cabelo também Eu gostei muito desses traços Dessas linhas que eu fiz aqui no cabelo Espero que fique legal aí no vídeo Para vocês também Que vocês também tenham gostado Ou estejam gostando Desses tracinhos aqui Que eu fiz, né? Deu um volume legal aqui Para o desenho Então vou pintando aqui tudo de laranja Aqui também E deixando umas marquinhas brancas Você pode pintar essas marquinhas brancas De amarelo se quiser Ou de um outro laranja mais claro Se preferir, pode deixar assim mesmo Eu vou deixar assim, tá bom? E eu vou finalizar então Pintando os olhos aqui de preto O fundo dos olhos E vão surgir janelinhas Clique aqui para ver outros vídeos do canal E se inscreva se você ainda não é inscrito E também ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Gente, valeu! Obrigado e até sexta! Tchau, tchau! Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Estrela